Então olha aqui, ó, quem deve ser o titular do Inter contra o Atlético Mineiro, Gabriel Carvalho ou Tabata? Bela pergunta. Tá? É. Gabriel Carvalho. Ah, bela pergunta. Olha, não sei, eu votaria no Tabata hoje, mas enfim. Tá voltando o Tabata, deixa o guri, deixa o guri. Eu moraldei no bate-bola e repito a moral dada aqui. Deixa o guri. Aliás, foi hoje nos esportes, Pedro. O que acontece? Se o Gabriel Carvalho não tivesse sido titular no Grenal, o Roger teria se precipitado e tirado o menino, porque ele oscilou pra baixo e no pior momento dele, justo no clássico, tirou. Então ele manteve o Gabriel, o Gabriel fez um primeiro tempo menor do que aqueles que ele vinha fazendo já na oscilação pra baixo e em dado momento do segundo tempo ele troca pelo Bruno Tabata, que dá uma resposta melhor do que o Gabriel. Moral da história, Pedro, se ele mantiver o Gabriel, ele tá certo porque ele reforça a confiança no menino pra ele voltar a subir. Mas se ele tirar o Gabriel, ele não está errado, porque o Bruno Tabata no campo passou a se escalar. Então aqui, muraldeando, não tem erro no que o Roger fizer, mantendo o Gabriel ou tirando o Gabriel. Eu voto em manter o Gabriel, porque esse é o tipo de pregação, ó... Quer dizer, o Maurício vota no sim e no não. É, eu voto no Gabriel. Não sei qual é a alternativa aí, eu voto no Gabriel. Gabriel ou o Bruno Tabata. É, eu voto no Gabriel, porque a gente já discutiu mil vezes aqui que, obviamente, jovens da base, eles vão oscilar. No caso dele, nem é que ele tá jogando mal, ele oscilou um pouquinho. A vantagem dos jovens é que eles oscilam, porque os ruins não oscilam, eles são ruins sempre. Exatamente, porque não é o caso do Tabata, tem irregularidade, né? É a regularidade, é a regularidade dos ruins. É, é, regulares. E o Gabriel Carvalho, aquilo que a gente já falou, é um processo, o fato dele não ter ido tão bem no Grenal, pode fazer o Roger dizer, olha só, cara, tá tudo certo, não foi bem, é do jogo, eu tô contigo, eu acredito em ti, o cara vai com uma, sabe, eu vou responder pra esse cara que me ajudou. Ele tem 17 anos, ele pode dar retorno pro Inter, é ele que tem que jogar. Eu discordo, eu discordo, Diogo, porque eu vejo, e eu não tô na linha de que o Gabriel Carvalho diminuiu a sua performance, pelo contrário. Pra mim, ele tá jogando bem e até melhor do que vinha jogando, ele tá em evolução. Só que, Gabriel Carvalho, os melhores momentos dele no Inter, eles se dão de dentro pra fora, né? Jogando por dentro, sem o Alan Patrick, com o Tabata. Eles não haviam se jogando juntos. Eles são os melhores, esse é o grande momento dele. O que que eu acredito que possa acontecer? E eu acho que esse é o ponto. Não tratar mais o Gabriel Carvalho como uma novidade. O Gabriel Carvalho é uma realidade. É bom jogador, é jovem, é verdade, mas tá maturado, tem corpo feito, mentalmente ele é um cara forte, ele é bom jogador. E quando tu vê isso, diz o seguinte, cara, agora é time. E o Tabata ali, ou Tabata, ali... O Inter tem 10 partidas sem perder, mas ficou Tabata, ficou bom. Tabata, eu acho mais fonético. Tabata é o nome feminino. Ah, desculpa. O Tabata é a escritora aquela. É, Tabata é... Enfim, como diz o meu vô, deu pra entender. É, isso aí. Deu pra entender. Então, ele é mais do lugar do que o Gabriel. O Gabriel é mais por dentro, historicamente ele é mais por dentro. O Inter tá 10 partidas sem derrota com o Gabriel Carvalho. Não precisa mexer, não precisa mexer. Não, não. Mas é que o outro tá pedindo passar. Mas entra no segundo tempo, não tem problema. Pra lembrar, Maurício Saray, vou dizer o seguinte, o Gabriel Carvalho, sim, é uma boa solução. Ele oscilou porque, oscilar, o Pelé oscilava também. Ah, isso aí, esse negócio que jovem oscila, que não oscila é o ruim, não joga porra nenhuma nuca. Esse não oscila não. E o Bruno Tabata não é o Messi, né? Eu vendo a seguinte expectativa sobre a escalação no time de futebol. Joga o que está melhor. Neste momento, o melhor é Tabata. Mas assim, ó, bem melhor. Ele entrou no Granal, jogando uma partida de qualidade, participou do gol. Olha, o cara teve um funcionamento maravilhoso. O que o Gabriel Carvalho não conseguiu dar. Por razões que a gente pode discutir e tal, mas neste momento, o melhor é o Tabata. E assim, ó, o pessoal pode pensar, pô, mas tu vive dizendo que tu quer meninos no time. Sim, eu quero meninos no time quando o titular é ruim. Mas por que o Tabata saiu? O Tabata não saiu por lesão, agora ele... Não, ele saiu por lesão. Não, ele ficou um tempo lesionado. É, ele saiu por lesão. Mas teve um período que tu tinha uma dúvida. Olha, era o Gabriel Carvalho, o Tabata, o menino tá entrando bem, e aí ficou o Gabriel Carvalho. Não, eu daria o... Não tem nada a conta, só acho que neste momento, pra sábado, agora o jogo, tem que ser o Tabata. Esse menino começou muito bem, e daqui a pouco ele foi descoberto pela mídia brasileira... E pelos marcadores, né, Guilherme? É, por todo mundo. O que que aconteceu? Ele já não teve a mesma facilidade pra jogar. Eu não tô querendo dizer com isso que ele não é muito bom jogador. É, é muito bom jogador. Só que, essa responsabilidade rápida, urgente, essa cobrança, esses olhares que estão em cima dele, acabaram afetando o seu rendimento. Ele produziu menos nos últimos jogos. Ele não sabe jogar? Claro que sabe, é evidente que sabe. Vai ser titular, vai ser... vai render muito bom dinheiro pro internacional, não tenha dúvida disso. Só que, no momento, e futebol é momento, no fundo, no momento, ele não tá bem. Ele tá deviantando, é verdade, que o Roger, que apostou nele e apostou muito bem, tá tirando do time ele. Por quê? Porque ele tá baixo do que ele pode fazer. Então, eu acho que, pelo momento, pelo momento, vamos de novo, tem que jogar o Tabata. Concordo. Eu acho. Potter, tem sua opinião sobre isso? Tenho. A minha opinião é não tirar o Gabriel. Deixá-lo. E acho que faz parte do treinador e do grupo fazer com que ele jogue mais. É uma responsabilidade só dele. Que ele vai ter que ter, né? Eu olhei o jogo do Palmeiras inteiro. O Estevam, ele já é o dono do jogo. O dono do time, melhor dizendo. O destaque foi o Rafael Veiga, que fez três gols, né? Mas o destaque não foi o Rafael Veiga, que fez três gols. É uma coisa incrível. É o gol que abre a vitória do Estevam, em parte do Rafael Veiga. O Gabriel não é da turma do Estevam. O Estevam é da turma do Neymar. No Brasil, ninguém é. Exato. O Estevam hoje é vice-artilheiro do campeonato com dez gols e ele é o líder em assistências do campeonato já. Ele já é o cara do campeonato. E acho que ele tem a mesma idade do Gabriel, ou um ano mais velho. 17 anos. 17 para 18, né? O que não se pode. Ele foi vendido e não foi ainda. Ele fará 18 porque ele não pode sair, Potter. Ele já é vendido e não pode sair, justamente por não ter 18. Mas ele faz 18 ano que vem. Isso. Então ele é um ano mais velho só que o Gabriel. O que não se pode é condenar um jogador jovem quando ele, num determinado momento, não foi bem. Claro que não foi a nação jamais. Agora, neste momento que o Tabata ainda, no segundo tempo do Grêmio, não. Deu um rodeão na defesa do Grêmio. É que, Pedro, a gente continua achando, e acho que isso, de uma maneira, é uma linha de raciocínio correta, de que o futebol, ele tem 11 e o futebol tem 16. 16 jogadores jogam todas as partidas. Isso. Com cinco substituições, essa é uma das maiores mudanças da história do futebol. E a gente não tá... Pós-pandemia, da pandemia. Pós-pandemia, né? O técnico planeja o jogo com 16 peças. Completamente diferente. Planeja. Completamente diferente. Os campeões são aqueles que fazem... O Inter ganhou o Grêmio por quê? Porque entrou o Tabata. Bota o Tabata descansadinho. Descansadinho no segundo tempo. Não ganhou o Grêmio. Ele faz o gol. Mas esse é o momento do Roger de... E o Roger, certamente, pela habilidade que tem, o Roger passou por isso, né? E a experiência do campo dele ter sido um menino lançado lá com 17 anos pelo Filipão e tal. Ele sabe tudo que o Gabriel tá passando e ele é muito próximo do Gabriel. E eu acredito que o Roger vai ter esse entendimento de que é o momento de dar confiança. Isso aí. Tirar o Gabriel do time agora é dar um banho de água fria no menino que... Com 17 anos a gente é cheio de inseguranças. Mesmo o Gabriel, que é diferente de todos os guris de 17 anos. O Léo, tu tava ali falando com o Círculo do Poder. Deixa eu só fazer uma... É que existe uma diferença entre tu retirar o jogador por deficiência e tu retirar porque daqui a pouco ele precisa tomar um fôlego. Só isso. É o que tá precisando, o Gabriel. O Gabriel vai ser titular internacional, sabe como? Com os olhos vendados. É, pode ser. E joga muito, joga muito. Agora, é o momento. O momento é que tu tem que levar em consideração. É por isso que eu moro ao jail, Guerra. Porque pra mim, na ordem que coloquei logo depois da interativa, na ordem é manter o Gabriel. Então, primeira opção. Pra dar confiança, pra ele retomar o padrão fora de casa e tudo mais. Mas o plano B não me parece erro do Roger se ele adotar. Que é respeitar o que o campo lhe disse imediatamente num Grenal, em que o jogador que disputa a posição com o Gabriel muda o jogo pra muito melhor. E mais, o Internacional joga uma partida, outra vez decisiva, nas suas pretensões de meta de chegar no G4, contra o Atlético Mineiro, que até tá pensando em outras competições que não é o campeonato brasileiro. Vai pegar dois times no mínimo mistos na sequência. É. No mínimo. Então, eu acho que o treinador tem que colocar em campo o que está melhor naquele momento. Porque o futebol já sabia disso em momento, né, Tiago?